Seleção Brasileira, de uma mínima, a não ser quando é a Copa do Mundo, algo realmente importante. Fala bebês! Vocês estão bão? Eu tô bão! E a lista de convocados do Dorival ainda está rendendo assunto em todo o Brasil. Tem jornalista dizendo que nem liga para a seleção, e que o importante é não desfalcar os times nos campeonatos nacionais. Você concorda? Veja. Mas, assim, alguns nomes que surpreendem muito. Quando o Bruno falou em Rafael do São Paulo, eu fiquei boquiaberto. Pabllo Maia também convocado? Pabllo Maia ainda é um jovem jogador. Murilo do Palmeiras. Então, eu imaginava que o senhor falava, nossa, acho que ele se enganou, é o Murilo do Nottingham. Mas é o Murilo do Palmeiras. Eu acho que ele pediu essa cota de 26 para poder colocar alguns nomes aqui do Brasil para poder dar uma mesclada e tal. Mas, obviamente, que a seleção básica, quem vai jogar, quem vai chegar lá no campo do Real Madrid e pegar a Espanha, é o pessoal de lá da Europa, como na Inglaterra, a mesma coisa. Não dá, né? Você não vai botar o Rafael de goleiro lá? Com todo o respeito. Não dá, né? Não tem condição. Mas, acho que não tem tanto jogador assim, né? Com 26, é muito difícil de você não levar alguns jogadores básicos. A volta do Paquetá me parece um acerto muito grande. O Paquetá está jogando muita bola. Está ok. Eu não consigo lembrar, assim, de alguém que, nossa, faltou de jogar. Não, acho que não. Acho que está tudo bem. Me surpreendi com alguns, mas não faltou ninguém e acho que essas surpresas não vão jogar. Então, está tudo certo. Mas, com o Paquetá, quem ele quiser. O negócio é não encher o saco, interromper o campeonato, desfalcar o time no campeonato. Não vai parar agora tudo em março, né? Então, deixa ele levar quem ele bem entender, Pitico, Rafael. Rafael, não dá, né? Pô, Dorival. Uma coisa, falando sério, o que me chama a atenção é essa coisa do Dorival querer trabalhar com gente que ele já conhece. Mudou, amigo. Você está na seleção, você tem um cardápio de jogadores para convocar. O Juan, o Juan no Flamengo foi para a seleção. Ninguém sabe. O Juan é ex-jogador. Isso. O que o Juan fazia lá? Isso não foi um mistério. Qual é o papel preponderante do Juan? Deu uma entrevista no começo do ano, foi um desastre. Falando que quando eram técnicos estrangeiros, ele não conseguia ser ouvido. Gente, se você é um gerente técnico no departamento de futebol, chega um técnico que te ouve, você tem que fazer alguma coisa, né? Você vai no vice-presidente de futebol, mas no diretor, vem cá, eu não consigo fazer o meu trabalho. O cara não me ouve, porque o gerente técnico tem que ser ouvido. Quer dizer, o cara estava ali e tal, é um cara de gente boa, uma pessoa agradável e tal. Leva para a seleção. O Rafael, porque trabalhou com ele no São Paulo, ok, mas não tem nível para ser goleiro de seleção. Eu questiono o Rafael como goleiro de São Paulo, acho que é um goleiro nota 6, 7 ali, muitos altos de baixo. Então aí convoca também. Sei lá, mas ele pode levar quem quiser. Seleção Brasileira, do a mínima, a não ser quando é a Copa do Mundo, algo realmente importante, um jogo mais relevante. Esses jogos vão ser até legais, são amistosos contra as seleções relevantes. Até tem esse aspecto positivo. E não vai encher o saco, porque não vai desfalcar times em competições importantes. Tem alguns jogadores mais antigos para dar firmeza a este time, como o Ederson Goleiro, como o Marquinhos, como o Casimiro, como o próprio Danilo Rodrigo e Vini Júnior lá na frente, mas ele traz muita gente jovem, dá uma cara nova. Então, eu diria que gostei da convocação. Talvez o Pedro não foi tão bem com ele, o Pedro não está tão bem no Flamengo. Centravante, centravante, centravante que está ali, que faz o pivô, que às vezes falta a seleção brasileira. Mas fora isso, ele está buscando lateral, ele está tentando renovar o meio-campo, está buscando novos zagueiros. E vamos ver o que acontece, porque olha só. Um jogo com a Inglaterra, dia 23 de março, em Wambler. Depois, dia 26, com a Espanha no campo do Real Madrid. Ou seja, dois estádios icônicos do futebol mundial contra duas grandes seleções. A gente critica, mas quando se acerta, tem que falar. O Edinaldo, parabéns ao ACBR por ter conseguido esses dois jogos há muito tempo. A gente vem pedindo jogos contra times importantes. Vamos ver o que acontece. A gente volta a falar de seleção depois do Brasil e Inglaterra, dia 23, e depois do Brasil e Espanha, dia 26. Vamos lá. Vamos dar um crédito ao Dorival e a coragem do Dorival de começar uma renovação pensando na Copa do Mundo de 2026. Muito bem, Galvão. Você também concorda com os nobres comentaristas? Dorival. Tem tempo para convocar mais gente até a Copa América? Comentem e se inscrevam, bebês. Até o próximo vídeo.